A tríade do mal, Lira e suas tchutchucas. Segundo a coluna da jornalista André Sadi, no portal G1, ex-presidentes imunes, mas inelegíveis. A ideia de Lira para conquistar apoio do PL de Bolsonaro à APEC da transição de Lula. Se você acreditou que Lula iria buscar a punição de Bolsonaro, aquele que encheu a boca tantas vezes para chamar-lhe de ex-presidiário, vai cair no cavalo. Porque o centrão de Bolsonaro, o centrão que ele tanto negou, que até o seu general Heleno fez uma certa paródia, se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Agora pode livrar Jair da cadeia, com a ajudinha do seu amigo Luiz Inácio. O mesmo que livrou Bolsonaro do impeachment, que boicotou todos os atos contra o atual presidente. Agora vai dar mais uma forcinha para não colocar Bolsonaro no seu devido lugar. Eis a luta de Lula contra o fascismo. Enquanto bolsonaristas bradam contra Ciro, só porque declarou voto crítico a Lula no segundo turno, a hipocrisia bolsonarista faz vista grossa a este fato. O fato de que a APEC da transição é uma verdadeira moeda de troca entre Lula e Bolsonaro. E essa moeda de troca também tem, vamos dizer assim, um agente intermediário chamado Arthur Lira, que representa nada mais e nada menos que o famigerado centrão fisiológico. Parabéns aos bolsonaristas que hoje estão na frente dos quartéis, feitos de bobos, porque não vai acontecer o tal golpe, tampouco vai acontecer de fato de o Bolsonaro ir lá dar um apoio a eles. Não esperem isto, porque Bolsonaro já fez o acordo. E vocês que falam tanto do PT vão ter que engolir o mito para salvar o seu e o dos seus filhos fazendo acordinho com o Lula ladrão, que vocês tanto enchem a boca para falar. É por isso que vocês odeiam tanto Ciro Gomes. Sabe por quê? Porque Ciro demonstrou e demonstra a todo instante que o discurso de combate à corrupção do Bolsonaro é mentiroso, tão mentiroso quanto combate à fome por parte de Lula. E ele vai ganhando nisso porque o outro lado não tem moral. Como é que o PT disputa corrupção com o Bolsonaro? Como é que o PT disputa a eficácia do judiciário com o Bolsonaro? As pessoas sabem quem foi que nomeou a esmagadora maioria do Supremo Tribunal Federal e sabem o que aconteceu com o próprio Lula. Caramba, cinco anos depois descobriram que o juízo natural não era Curitiba? Por exemplo, o presidente da República nomeia um ministro, o Supremo não tem autoridade para desnomear esse ministro e impedir sua posse. Não tem essa autoridade. Aconteceu. A Dilma, porque desvio de finalidade, grosseiro, na cara da freguesia, chamou o Lula para ser ministro dela. Qual é a razão? Era um desvio de finalidade. Era o Lula se omisiano no Fórum Privilegiado. Essa é a questão. Quem deforma o Brasil é a presidência da República. É a presidência da República que diz como é que se comporta a maioria do Congresso. E aí a minoria de corruptos você pune. Você entrega ao Ministério Público, e não se apropria, se associa, e é conivente. O Lula se associou com o centro da bandalheira no Brasil, porque é assim que as coisas são. Não, não são assim, não. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa na minha circunstância. E não vou para a presidência da República para ser testa de ferro de ladrão. Música 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 Música